Olá pessoal, meu nome é Wagner do canal Beleza e Casa. Hoje eu vou mostrar para vocês este cabelo orgânico da marca Superstar, modelo Mostre Beleza. Esta é a cor 2, que é o castanho, tá? Ele vem nove telinhas, tá? Em cada pacote. Um pacote dá para fazer a cabeça inteira, dá um volume razoável, um pouquinho menos do que esse volume que está nesta modelo, tá? Eu comprei dois pacotes para mim fazer uma wiki, tá? Eu pretendo usar no mínimo um pacote e meio para dar muito volume à minha wiki, tá? Eu queria mostrar para vocês isso aqui, olha. Ele é um cabelo orgânico, não tem porcentagem de cabelo natural, igual o Genius e nem o Spring Haver, mas ele dá para pentear. Se é um cabelo que dá para você lavar e pentear mesmo com pente ou escova, além dos dedos, ele vai ter uma durabilidade maior. Olha aqui para vocês, ó. Eu umedeci ele, tá? E passei um pouquinho de creme seda, daquele rosa. Então, se você pode pentear ele, ele não vai embuchar tão rápido, né? Porque é um cabelo que você pode pentear. Porque o nosso problema com cabelo orgânico é o frizz. E se ele tem essa facilidade para a gente de pentear, então vai ter uma durabilidade maior, porque não vai ter tanto frizz. Porque quando ele estiver com muito frizz, você molha, dá uma penteada nele e volta aos cachos normais, tá vendo? Não sei a durabilidade dele, porque esse eu nunca usei. Não sei se dá para reutilizar. Procurei vídeos no YouTube para ver se tinha alguma pessoa que usou ele por muitos meses e falou. Eu só encontrei um vídeo de uma moça que chama Vigna mostrando desse cabelo e falou que tinha um mês que ela já estava usando e ele não estava embuchado, não. Eu comprei para me fazer uma wig, tá? Vou fazer uma peruca com ele. Talvez eu posto o vídeo de eu fazer na wig. Vamos lá para ver o que acontece, ok? Eu comprei no Mercado Livre e custou R$ 49,00 cada pacote. Eu comprei no Mercado Livre porque está mais barato. Eu comprei dois pacotes. Aqui na minha cidade onde eu moro, fui na galeria Ouvidor e lá eu vi que cada pacote estava R$ 89,00 nas lojas que eu olhei. Achei o mais barato de R$ 80,00. Estava de R$ 80,00 a R$ 89,00 cada pacote. Então, no Mercado Livre estava o quê? R$ 50,00, que era R$ 49,90. Dois pacotes. Deu quase, né? O preço de um pacote praticamente. Então, talvez eu poste o vídeo de eu fazendo a wig com ele, ok? Beijos e até mais. Ah, gente, ele dá mais ou menos o estilo black, tá? Então, até mais. Até o próximo vídeo.